Salve galera, beleza? Kazuki falando. Achou que não ia ter mais vídeo de Iki aqui no canal? Achou errado. Hoje a gente vai fazer o veredito, tá gente? Que é diferente do review. Eu já fiz dois vídeos de review, um resumido e um bem completo aqui. Eu trouxe o Gabriel pra explicar um pouco como ele funciona, a experiência, né? A gente falou do impacto que ele teve lá na versão do Sia. Agora a gente vai falar como ele tá se comportando aqui no global. Eu joguei com ele aí uma semana, eu dei upgrade, coloquei os cosmos, joguei com vários times, contras, né? Quando eu consegui jogar com ele, então isso é muito importante levar em consideração. Então por isso que a gente vai dar o veredito dele. E também tentar adivinhar os próximos personagens, qual personagem que vai dar uma força ou vai counterar ele. Então hoje é o veredito. Se você não sabe como o personagem funciona, dá uma olhada no meu review. Tem dois, você escolhe. Se tiver com pouco tempo, tem um resumido. E se você tá com bastante tempo aí e você quer entender o personagem bem ali na íntegra, tem um review muito grande, porém completo, tá bom? Vamos lá. Antes de começar o vídeo, galera, duas coisas. Primeiro, muita gente me assiste e não é inscrito. Mais de 50% de vocês que me assistem não é inscrito. É sério. Vou mostrar o gráfico pra vocês aqui. Essa é a quantidade de pessoas que não simplesmente é inscrita no canal. Então se você deixa um comentário, cara, você não vai ser respondido porque eu não vou ver o seu comentário. Muitas das vezes fica ali esquecido, cara. Então se inscreve aí pra você não perder. É só você clicar no botãozinho vermelho aí, gente, inscrever-se. Vê se você tá inscrito porque é importante, velho, pra eu poder ajudar você às vezes nas perguntas que eu respondo muita gente. Tinha gente que falou assim, ah, eu nunca fui respondido pelo Kazuki. Eu falei, também você nunca me se inscreveu no meu canal, né? E o outro, gente, é a parceria que o canal tá tendo que é o Kodashop, tá? É uma autorizada de recarga. Tô com uma parceria com eles aí. Tem um link personalizado. Se vocês clicarem nesse link aí, vocês ajudam a parceria do canal e muito provavelmente vai ter aí sorteios, tá? De cupons pra você. É autorizada pela Tessint, então você pode pagar por boleto. Se não quiser, você não tem cartão de crédito, ele aceita boleto, você vai lá e paga no boleto. Então se quiser colocar a recarga no jogo, não tem mais o que reclamar, né? Não precisa de pegar cartão emprestado, beleza? Bom, agora sim, depois de dois minutos e meio, vamos pro vídeo. Gente, o Ikki da Armadura Divina, ele é incrível desde que você consiga jogar com ele, tá bom? Ele vindo aqui pro global, basicamente fortaleceu mais os times secundários do que o time com o Ikki em si, né? Essa daqui é uma formação de time com o Ikki que é muito forte. Eu gosto muito dessa formação. Vou mostrar pra vocês aqui a velocidade. Tá vendo aqui? Tá de certa forma sincronizada, né? 517 de speed pra 515. Eu quero tentar deixar sincronizada a speed do Shaka Araya junto com o Ikki, né? Então eu quero pra poder, no caso, né? Se alguém der um silencing, se alguém der algum efeito negativo, um taunt aqui no Ikki no primeiro turno, o Shaka, ele vai remover, tá? Então esse é um time que eu tô usando, geralmente é muito forte. No primeiro turno eu consigo ativar as vinhas da Juni, né? E também já ativar a forma de Fênix dele. O Jamion serve como cura, né? Pra ele e pro time inteiro. O Máscara da Morte é aquele cara muito chato, que se tudo der errado, muitas das vezes ele acaba levando o time. Às vezes todo mundo morre. Máscara da Morte tá lá, firme e forte. E Zack Kraken pra combar aqui com o Ikki. Esse time aqui, cara, é muito difícil perder, tá bom? Muito difícil mesmo. Se você não quiser colocar o Zack Kraken, você pode pôr um Poseidon. Também funciona muito bem. Porque aí você não depende só do dano do Zack, do... Zack não, do Ikki, né? Então, no caso, você pode usar a Pororoca, né? Que é o Tsunami lá. Então, vale muito a pena também esse time. Existe um time bem legal, bem forte, cara, Que é surreal. É o chamado de Ikennon, né? Deixa eu até mudar aqui pra vocês verem. Que consiste, né? Em Luna. Deixa eu colocar o Ikki aqui. A Luna. E o Ikennon. Cadê? Ikennon. Tá. Essa comp é a comp mais ridícula que você vai ver. Por quê? Com a Luna e o Ikki, você consegue 6 de energia. Com 6 de energia, você consegue grudar alguém com o Ikki, né? Você já joga lá. E também você consegue fazer ali a transformação do Ikki. Ou seja, se o cara tiver um personagem, no meu caso aqui do time, deixa eu mostrar a velocidade aqui. Se ele tiver um personagem com menos de 517 de speed, eu já jogo um combo nele simplesmente cavalar de dano, tá? Porque o meu Ikki tem bastante speed, o meu Ikki tem bastante speed, a Luna, o Ikki, né? Minha Luna tá com 587, o Ikki tá com 568. Não é das maiores speeds, mas se o cara não tiver preparado pra esse time, ele se lasca, tá bom? Muito forte mesmo. Pra counterar o Ikki, né? A sacerdotisa tá sendo um personagem muito forte pra counterar o Ikki. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o personagem que countera o Ikki. É essa gracinha aqui, ó. Essa menininha aqui countera o Ikki bem legal. Só que assim, eu sei que a galera tá levando esse personagem pra dar counter no Ikki. Então, muita gente mesmo tá começando a levar quem? Um personagem pra controlar a sacerdotisa, né? Ou então leva a timidez de Afrodite também, que é bastante importante. Então, cara, tá muito forte, tá? Esse aqui é um time muito forte pra usar com o Ikki. Ele basicamente é invencível, tá? Dependendo da velocidade aqui. Lembrando que a sacerdotisa countera legal, né? Ou um Kannon também, um Kannon mais rápido que o seu Kannon também countera o Ikki, né? Porque você coloca ele no triângulo e funciona muito bem também, né? Uma outra comp que a galera tá levando, como eu disse, né? Caso tenha controle, a galera tá levando, às vezes, uma Saori. É claro que uma Saori não está da forma que eu gostaria. Ela teria que ser mais rápida do que o Ikki. De preferência, tá com uma speed sincronizada com ele. Mas a galera leva pra poder tirar o Silence. Outro também, que a galera leva, é o Shun. Porque a sacerdotisa vai lá, silencia o Ikki, né? Beleza, no primeiro turno. Ok, tudo bem, não tem problema. Você vai gastar as duas de energia com o Shun. Você trava ali a sacerdotisa. E aí, no outro turno, você vem aí, boladão, com o Ikki da armadura divina. E passa o caminhão no cara. Então, gente, o Ikki, ele é basicamente o personagem mais forte atualmente. Infelizmente, não dá pra jogar todas as partidas. Ele é instantaneamente banido, tá? Então, o que eu recomendo a vocês a fazerem? É simplesmente fortalecer seu time secundário. Porque o Ikki, com pouco investimento, com poucos personagens, você já faz uma comp muito forte. Que é praticamente vitória, tá? E aí, você simplesmente foca num time secundário. Por exemplo, um time de Shaquenon, é um time muito forte atualmente. Um time de Seiya, é um time muito forte atualmente. Lembrando que o Seiya tende a ficar mais fraco com a vinda do Evil Saga. Vamos tentar fazer uma futurologia aqui. Eu acho que o próximo banner não é o Evil Saga, mas sim o Hades. O Hades, gente, que impacto vai ter o Hades aqui no time do Ikki? Eu acho que particularmente nenhum. O Hades, ele não vai fazer parte do time de Ikki. Eu acho que vai ser um time que vai complementar, talvez, aqui, um time mais counter de Ikki. O Hades, ele consegue dar, digamos assim, não um counter, mas ele consegue dar uma chateada no Ikki ali. O problema é conseguir aguentar os dois turnos pra você conseguir ativar o contrato, ativar ali o Eclipse. Mas o Hades, ele é bem forte, cara. Ele vai conseguir ajudar, talvez, um time mais tanker aí, né? Deixa eu ver se eu consigo achar um time mais tanker. Não, não tem um time mais tanker aqui. Que é um time muito mais chato, né? Que é um time com Hades. Ah, também tem esse time aqui, gente, que é um time do Ikki com o Seiya, né? Você usa Seiya, Kiki, Shakaraia, Ikki, né? E aqui eu tô usando o Poseidon, mas você pode usar, por exemplo, um outro personagem, né? Porque o Poseidon não vai jogar quase nada aqui. Você pode jogar um Jamian aqui, né? Um Jamian aqui, ó. Um Jamian e um MDM, cara. Vai ser insano, cara. Porque o Ikki, ele também aciona o ataque do Seiya, tá? Então, também é muito forte, beleza? Então, eu acho que, voltando no assunto do Hades, né? Eu acho que o Hades, ele não vai fazer muita diferença nesse meta que a gente tem aqui agora do Ikki, né? Ele vai fazer mais pra ultime secundário aí. Então, se você não quiser investir no Hades, não acho errado, tá? Eu vou pegar o Hades, porque eu coleciono os personagens. Agora, investir nele vai depender, né? Se eu ver um time legal que tá rodando com ele, eu invisto. Mas eu acho que a galera vai dar uma diminuída aí de investir no Hades. Principalmente porque a gente não tem todas as dificuldades do oitavo sentido, né? Que é o Espaço Astral. A gente só tem as três iniciais dificuldades. Faltam mais duas dificuldades. E essas duas dificuldades dão muito mais recurso. E a gente tá passando mal, cara. Porque eu queria muito jogar meu personagem no máximo, né? Só que não dá pra você despertar todo o oitavo sentido com o drop como é que tá, entendeu? Eu queria deixar 6, 6, 6, 6. E eu vou fazer isso quando tiver as novas dificuldades. Enquanto isso, vou só sobrevivendo. Então se vir o Hades, gente, eu vou simplesmente evitar investir nele. Porque personagens ranking SS é muito mais caro, cara. O Astral é muito mais caro. Então o Hades não vai fazer muita diferença. O Evil Saga. Se ele vir, cara, eu acho que, novamente, ele não vai desbancar o Ikki do pódio de primeiro colocado. Mas eu acredito que vai dar uma balançada, principalmente dos times secundários. Porque se o cara banir o Ikki, o cara vai ter um Evil Saga absurdo, tá? Então, assim, se você é um cara que tá querendo ser competitivo ou que tá querendo crescer. Gente, guarda livro, tá? Guarde bastante livro pro Evil Saga. E tente invocar ele. Não deixe ele passar. Porque, ainda assim, o Ikki se tornará o personagem principal. Não tem como. O Ikki, ele só vai perder esse lugar. Eu acho que... Não vai perder esse lugar, mas um que vai contestar muito com ele vai ser o Mew Papillon, tá? Ele realmente é muito forte. A galera no Sia tá realmente vendo que o personagem é tão quebrado assim quanto o Ikki da Armadura Divina. Mas até chegar o Mew Papillon, cara, tem Shun Underworld, que é o Shun possuído. Tem Atena SS. Quer dizer, eu acho, né, velho? Porque a ordem não tá igual do Sia pro global. Mas o Ikki, gente, é um personagem que pra desbancar ele vai tempo. Vai muito tempo. Eu diria que se teve todas essas mudanças de meta, adiantar o Ikki assim tão rápido, cara, vai estabilizar o meta do Ikki por muito tempo, né? Então o que vai definir mesmo vai ser os times secundários. Não banir o Ikki, o cara vai de Ikki e vai ganhar. É meio que 100% de chance. É claro que tem time que countera. Tem uns caras que tem uns times que é off meta. Que é counter meta, né? Mas, dependendo do status aí, cara, o Ikki acaba levando mesmo com o time counter. Ele mesmo você levando um time counter pra ele, você acaba tendo aí, digamos assim, um belo de um trabalho pra tentar counterar ele. Porque como eu disse, né, ele já tem um poder de fogo muito alto. Se você quiser diminuir o poder de fogo dele e levar um pouco mais de controle, levar alguma coisa que pode remover os efeitos negativos dele, Ele ainda vai ser muito forte e vai estar aí basicamente pronto para um anti-meta, tá? Então, Ikki de armadura divina, gente, o veredito é insano, personagem insano, não tem o que falar. Ele vai ficar por muito tempo no meta. Se você não pegou ele, gente, termina, tá? Esse vídeo tá saindo na terça-feira, termina aí de fazer as invocações nele. Ah, mas tem um gatinho, entendo, né? Se você tá poupando pro gatinho e quer pegar o Evil Saga, tá certo, tá certo. Não existe isso. Mas se você tá aí em dúvida entre ele e o Evil Saga, vai nele. Porque, cara, se o cara banir o Evil Saga, você vai ter ele. Se o cara banir ele, você tem o Evil Saga. Cara, sabe, é complicadíssimo, cara, é complicadíssimo. O Ikki de armadura divina se deixou jogar, acabou. Ele realmente tem uma grande chance, grande chance de ganhar, tá bom? Bom, galera, tá aí, né, o personagem mais forte que a gente tem. E por muito tempo vai ser o mais forte, tá? Vai ser difícil desbancar ele. E Evil Saga, cara, vai ter que sofrer, mano. Ele ter vindo antes do Evil Saga, eu acho que foi um tiro no pé da GTA Arcade, cara. Mas fazer o quê, né? Vamos lá, né? Porque, pra mim, pra mim, ele é muito mais forte que o Evil Saga, velho. Muito mais forte, tá? Não tem o que questionar, né? Mas é isso aí. Galera, muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até mais. Falou, fui! Galera, não esquece de conferir os meus outros conteúdos. Tem bastante coisa no canal, tá? Eu tô deixando alguns links legais aqui pra vocês conferirem. Dá uma olhadinha aí se você ainda não viu. E se você não é inscrito no canal, clica no botão aí, ó. Tô deixando preparadinho pra você clicar e virar um inscrito do canal. Agora sim, tô indo nessa. Muito obrigado, valeu, falou, fui!